Olá, olá a todas as crianças e aos adultos também! O Natal está chegando! Eu e os elfos temos muito o que fazer aqui na Lapônia. E eu acho que você também está muito ocupado com os preparativos do Natal. Aqui, no posto dos Correios, nós passamos muito tempo a organizar e ler as milhares e milhares de cartas que as crianças de todo o mundo enviam para mim. E os elfos da minha fábrica secreta de brinquedos estão também trabalhando para produzir os presentes de Natal. Breve chegará a noite de Natal. Por isso, lembre-se de ajudar a sua família com todas as tarefas em sua casa. Eu estou certo que você gosta de fazer as decorações de Natal. Não gosta? Você ainda tem tempo para fazer alguns doces de Natal em sua casa. O que é isso? A sua família vai certamente adorá-los. E não se esqueça de limpar toda a bagunça depois de cozinhar, hein? Os meus pequenos elfos têm estado de olho em você para ver se você tem se comportado bem. E eles podem estar ainda observando você. Por isso, lembre-se de ser bom. Tente ser paciente, porque em breve você vai saber que vai receber presentes de Natal. E sobre esses presentes de Natal, eu vou revelar só para você alguns segredos. Mas não se esqueça, não conte para ninguém. Neste Natal, eu darei muitos livros. Porque é importante ler. Os elfos prepararam ainda imensas roupas e equipamentos para as atividades ao ar livre. Oh, é mesmo. Quase que ia me esquecendo de dizer a vocês que as minhas renas me pediram para lhe enviar os meus melhores cumprimentos. Elas estão muito ansiosas para entregar mais uma vez os presentes de Natal a todas as crianças do mundo. Então, tente ser paciente. Eu estou chegando. E lembre-se de ser bem comportado. Bye, bye. Coleguinhas do canal da Mitaly Alves. Não se esqueçam de inscrever no canal e deixar os seus joinhas nos vídeos. Ho, 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 ho. O Mitaly, quem é que é aquele moço? Eu. Papai Noel. Papai Noel. Olá, bonequinhas. Hoje vamos ver a cansa do Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. Tchau, tchau. 4, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 A CIDADE NO BRASIL 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 Não sabe? Que tal então se nós arrumássemos a nossa casa se a gente enfeitasse toda a nossa casa para o Natal para esperar o Papai Noel A gente não tem enfeite A gente não tem enfeite Tem sim a mamãe eu vou contar para vocês coleguinhas A mamãe fez um monte de enfeite legal para decorar nossa casa e alguns dos enfeites estão aqui no nosso canal também aqui no canal da Mita de Alves, cadê? Vamos enfeitar a casa? Sim, eu vou fazer uma mágica, já não apareceu, ah ela gostou de mágica hein? Apareceu onde? Aqui, olha só que legal, e quer ver no canal? Deixa seu like, então bora lá! Bora lá pessoal, deixa seu like, compartilha, curte nossos vídeos aí. Papai, você toca o enfeite? Ah, mas faz uma mágica, então eu quero ver aparecerem os enfeites aqui. Mas eu não sou, mas eu tô com probleminha. Você tá com probleminha? Onde? Nesse joelho? É? Um dodóizinho? Ai meu Deus do céu, e agora? Mas eu faço uma mágica. Quer que eu faça a mágica, então? Então eu vou fazer a mágica, coleguinhas. Abra caminho, abra cali, apareça os enfeites de Natal, pra Mita ali. Não apareceu. Não apareceu? Então minhas mágicas, olha, não deram certo hoje. Já sei, vamos lá na mesa então, que lá tem um monte de enfeite de Natal. Que tal? Então eu vou colocar... O que é isso? Uma bota! Uma bota! Vem cá, mostra para os seus coleguinhas de pertinho a bota. É do outro lado. Tem um doce! Olha que linda! linda! Pode! E tem um doce! Olha onde tá o docinho! Que legal! Cola lá na lareira então! Olha que bonito que ficou seu trio de bota! Tem mais bota! Tem mais bota! Tem mais bota! E aí depois a gente vai escrever uma carta para o Papai Noel colocar dentro dela. Uauuuu! Dela? Olha Mita ali, que legal! Você já tem agora as botinhas para colocar a cartinha do Papai Noel ali dentro, né? Sinto! Um monte de carta! Um monte de carta? Nessa, nessa, nessa! É? Quantas botas tem aí? Vamos contar? Uma, duas, três! Ah, parabéns amor! Muito bem! Parabéns! E agora eu tô vendo que atrás de você aí tem uma capa de Papai Noel! Na cadeira, é isso mesmo? É? Ah, mas tem uma cadeira aqui que tá faltando a capa! Vamos colocar? Que tal? Que tal? E olha só, coleguinhas! Mais uma capa de cadeira que nós temos aqui! E agora a gente vai colocar, hein? Mimi, deixa eu te ajudar! Vem cá! Desse lado assim, olha! Pera aí, deixa o Papai segurar aqui para você! Isso! Vê se você consegue colocar na cadeira agora! Muito bem, Mita! E vamos colocar mais uma? A da esquerda! A segunda! Segunda! Isso! Coloca de um lado! E do outro! E do outro! Agora vai puxando para baixo! Vai puxando! Isso! Muito bem! Consegui! Ficou bonita? Ficou? Eu vou pôr a cartinha dentro da patinhas! Ainda não acabou! Ainda não acabou? Não! Não? Já sei! O que mais nós vamos fazer? Papai! Olha só que legal essa bolinha, pessoal! Que linda! Mimi, vem cá! Ajuda o Papai a colocar a bolinha! Vamos contar de novo! Um, dois, três! Você que eu estou de contar? É! Um, dois, três, quatro! Agora mostra para os coleguinhas! A mamãe fez um porta-talher! Um porta-talher? É! É? É para colocar garfo! Faca! Faca! E o que mais? E colher! E colher! Isso são os talheres, certo? Sim! E a tesoura! Tesoura? Não! Tesoura não é um talher! Deixa eu ver uma dessa! Olha que lindo que ficou! Quem que fez esse chapéuzinho? Não! É? Sabe o que eu queria fazer? Sim! Colocar esse chapéuzinho! Vestir! Posso? Não! Não pode pôr na cabeça assim? Eu vou... Porta-talher! Ah! Porta-talher! Isso mesmo! Então eu vou colocar em cima da mesa? Sim! Vamos lá! Eu vou... Porta-talher! Isso! Tem mais um aqui! Agora você coloca uma em cada... em cada cadeira, assim, ó! Então... P폭! Tchau, pois! Vocei Santa...? Tan! 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 föret Eu vi se nesteатель, préf, nós gemos isso aqui! E deixem o nosso canal e deixem o seu like! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vocês vão enfeitar aqui junto com a gente? Vamos deixar a nossa árvore bem bonita? Bem legal? Então vamos lá. Vamos contar para os coleguinhas o que você está colocando de enfeite para deixar essa árvore bem bonita. Papai Noel. Papai Noel. Primeiro vamos começar com o Papai Noel. Vai colocar o Papai Noel? O Corpo Viz Natal. É assim que o Papai Noel fala? O Corpo Viz Natal. Esse Papai Noel chique aqui? Chique. É? Com glitter. Com glitter. Vamos lá. Vamos lá. Caiu. Caiu. Para o Papai Noel. Vamos mostrar o Papai Noel. Deixa eu virar a árvore agora. Está espalhando bem seus enfeites. É. Vai ficar bem legal. Vamos para o Papai Noel do outro lado aqui. Isso. Olha só coleguinhas. É o primeiro ano que a Meta monta a árvore. Só falta a botinha. Só falta a caixinha? Então vamos colocar a caixinha agora. A botinha. Vamos colocar a botinha agora. Isso. Olha só que botinha top, hein coleguinhas. Ficou muito legal, né? Agora coloca uma bem longe da outra. Isso. Muito bem, Mita. Ali, eu vou virando a árvore e você vai enfeitando, tá bom? Me aproximar. Você coleta as minhas pequenininhas. Posso te ajudar? Pode. Dá uma caixinha. Essa aqui, ó. Muito bonitinha essa. Muito bonitinha mesmo. Muito bonitinha essa. Que não hidrata. Nossa. Tem um... Um sinto... Esse... Suporte pra não correr. Olha! E também tem esse. O que é esse daí? Não sei. Um cavalo com... Papai Noel. Uma rena. Uma rena. Uma rena do Papai Noel. Então vamos lá. Te ajudo. Olha só como ficou bonita essa... Essa bolinha, Mita. Ali, olha que linda. Uhum. Você viu? É um pão palente. É? E lembrando que todos esses enfeites aqui, a mamãe decorou, né, Mita? É, vou pôr no esses. Vai ficar muito bonito. A sua árvore tá ficando muito bonita, viu, Mita? Você tá gostando de enfeitar a árvore? Tem muita pinha. Tem muita pinha? Isso aqui é uma pinha? Uhum. Olha que pinha legal, coleguinhas. E a palinha. Olha que chique, hein? E colocando. É, posso pôr essa pinha aqui? Posso? Não sei que eu passei, que tá fino. Aonde que eu coloco a pinha? É, desse lado aqui. Desse lado aqui? Desse lado. Nossa, muitos enfeites, hein? Olha, olha o do Papai Noel. É, olha o do Papai Noel, cor de rosa. E eu não consigo, pô. Olha que legal. Cadê a estrelinha? Cadê a estrelinha? Os enfeites são a mamãe que fez. A mamãe que decorou todos esses enfeites aqui, né, Mita? Ali, colocou os lacinhos, arrumou as bolinhas. Olha, tem mais. Peraí que a gente vai mostrar todos os detalhes para os seus coleguinhas. Eu tô põe aqui embaixo, tá? A gente vai colocar isso aqui. Tá põe aqui embaixo, tá? Tá legal. Tá. Eu tô indo de maduro. Você tá caindo de maduro, ué? Sim. Cuidado, amor. Porque eu só tô muito antes. Jing-kong-bell, sna-bell, nenhum. Continua cantando. Jing-kong-bell, jingle-flow-the-way. Canta de novo. Jing-kong-bell, jingle-bell. Jing-kong-bell, jingle-ching, jingle-ting. Jin-jim, jingle-金. Pode irring привhecer. Jing-kong-del-ding, jingle-ding. Tá caindo? Jing-kong-ding, jingle-ing. Dindirin, dindirin Dindirin, dindirin Olha esse sino Como ficou bonitinho Vamos mostrar para as bolinhas Essa bolinha pequenininha Olha que bonitinho Esse sino pessoal Muito legal Como? Essa aqui é que mostra a bolinha? Sim Porque vai ficar muito top Vai ficar muito top? Olha só essa bolinha Olha só essa bolinha pessoal A minha é muito mais bonita Que o papai É assim? A minha é muito mais bonita Toda é a roda Eu concordo com você A dele é feia Que cor que é a minha bolinha? Acho é feia Que cor que é essa? Não sei Olha para a bolinha e fala Amarelo pessoal Amarelo coleguinhas É um dourado É um dourado na verdade Dourado Olha que linda essa bolinha De Natal De enfeite de Natal Da árvore da Mítale E agora? Acabou tudo? Agora a gente vai colocar A estrelinha Vamos colocar essa estrelinha Bem virada para os seus coleguinhas Olha que linda Muito bem Mítale Olha que linda Que ficou essa árvore de Natal E agora vamos dar um pouquinho De luz para a sua árvore? Um pouquinho de vida Mítale Quem é que é esse homem De vermelho Aqui? O que ele está fazendo Aqui do lado? Aqui ó O computador aqui na mão Eu acho que ele vai criar um recadinho Para os coleguinhas Hein coleguinhas? Olá coleguinhas Do canal da Mítale Alves Não se esqueçam de inscrever no canal E deixar os seus joinhas nos vídeos Ele está fudulando o meu vídeo É isso mesmo Ele procurou Ele é esperto Eu faço a mão nele É mesmo? Ele já se inscreveu no canal da Mítale E também ele está deixando os likes Nos vídeos da Mítale E seja esperto que nem o Papai Noel Inscreva-se no canal Aqui ó Aqui no cantinho Inscreve no canal E deixa seu joinha Tchau Tchau coleguinhas Até o próximo vídeo Não vou apertar Está aqui ainda Oi? O Papai Noel está aqui ainda Está aqui ainda? O Papai Noel vai dar tchau junto com a gente Pode ser? Tchau Tchau Olá coleguinha Clique no meu canal No canal também da Mítale Alves E deixa seu like A minha árvore de Natal está quebrada Ela não tem pé mais Olha Olha Ela cai Por que? Porque quebrou a minha árvore de Natal Porque a gente deu para a minha árvore de Natal A gente não tem mais a árvore de Natal Olha como que ela ficou Tudo quebrada O que quebrou? Ô mãe Espera um pouquinho que a gente está gravando É de brincadeira Não está quebrada nada A gente está gravando Coleguinhas Olha só o que aconteceu com a minha árvore de Natal Olha Ela não para mais Olha Ela cai Então vai ser a hora que chegou o Natal, papai Eu também gosto muito do Natal, Mítale Você acha legal? Nossa, nossa árvore está quebrada Nossa árvore está quebrada Eu acho que a gente vai ter que pedir uma árvore nova para o Papai Noel, viu? Sim Você gosta do Papai? Deixa Deixa aqui Você gosta do Papai Noel? Sim É? Qual que é a cor da roupa do Papai Noel? Não sei Não sabe? Essa É essa? Que cor que é essa? Vermelha Vermelha Muito bem, Nítale Poxa, eu queria tanto que o Papai Noel estivesse por aqui Aí eu ia pedir para ele uma árvore nova com um pé novo, que tal? Seria uma boa ideia? Pão Você pão Uma árvore branca? Não Nossa, seria muito legal se ganhássemos uma árvore branca Eu quero ganhar duas Duas árvores? É, eu noto Nossa Que barulho é esse? Você ouviu um barulho? Acho que é... Acho que é de chão-pão-pão Não, Nítale, é do Papai Noel É não É sim É não É ti É não Você ouviu esse barulho? Não O que será? Meio dali o barulho Olha lá Quem está batendo aí? Oh, 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 oh Você ouviu? Vamos ali comigo ver quem é? Vamos, então vamos Bate o sino Bate o sino Acho que é Papai Noel Será que é o Papai Noel? Vamos ver? Então vem cá, me ajuda Vamos lá Ajuda o Papai a levantar Vou dar um sino para você Tá Eu quero um sino para mim também Será que isso toca? Ele toca Esse é vermelho? É Então tá, vem cá Me ajuda o Papai a levantar Dá a mão para mim Isso Ah, isso Mas o barulho veio daquela porta Não veio? Sim Vamos lá dar uma olhada Quem está aí? Ué Eu ouviu o barulho aqui Bate na porta aqui, ó Nessa porta Bate Quem está aí? De novo Vamos bater de novo Quem está aí? Tem alguém aí? Tem Me fala aqui, sim Olá, Mithany Olá Saiu daqui e foi correndo para lá Você viu? Ele saiu daqui Não, saiu daqui Ele foi para lá e eu vi Ele passou correndo aqui Oi Estava com uma roupa vermelha Cadê? Ele foi para lá Ele foi para lá Foi pra lá Ué Mas eu juro que eu ouvi um barulho ali Você ouviu aquela hora? No céu, no céu da Pai Ele tá atrapanhando Será? Ué, acho que não deve ser nada É o Papai Noel Será que era? Acho que sim Então eu vi correndo, mas sumiu Ué Aonde? Ele foi na sua bagunça Lá no escritório Lá na bagunça do escritório? Sim Mas não tá bagunçado lá Tá arrumadinho o escritório, gente Não tá? Mas tem um micro-ondas quebrado Um micro-ondas quebrado? Sim No escritório? E o que mais tem lá? Tem a sua bagunça Vamos lá pra dar o seu tiro Não, melhor nem entrar na bagunça Senão a gente se perde naquela bagunça Senta aqui Não deve ser nada Não deve ser nada É o Papai Noel Como que você sabe? Você viu? Ele andou Eu não vi Eu vi alguma coisa passando pra cá Mas eu não sei quem era Ele passou pra lá Pra lá? É Ele andou Você é aqui e foi Não acredito Não acredito Não acredito Eu sei que tal Porque o papai vai passar Pra świ Papai vai só tomar uma água e já volta Tá bom? Você espera aqui um pouquinho Já volto Cuida do meu sininho Tá bom Quem será Acho que é o Papai Noel Acho que houve um barulho No meu quarto E um barulho no seu quarto Barulho do que? O barulho do que? Obrigado De Papai Noel No seu quarto? Será possível? Acho que sim Vamos lá ver Vamos lá Acho que não tem nada aqui Papai Noel Não tem nada Não tem nada Vem cá Vem cá Olá Mita E você ouviu esse barulho? O que? Passou correndo pra lá Eu vi Eu vi? Mas não tem nada aqui Eu vi Mas eu juro que eu vi também Eu ouvi um barulho É, passou por correr Correndo por seu escritório O escritório Mas não deve ser A porta está fechada Vem pra cá Vem pra cá Eu acho que não deve ser nada Não deve ser nada Papai Oi O Papai Noel Vamos feitar essa ave Que tem nada aqui em casa Não tem nada aqui em casa Mas vamos fazer o seguinte Hoje a gente não encontrou Mas vamos continuar procurando esse Papai Noel? Sim Vamos Coleguinhas Ajuda a gente a encontrar esse Papai Noel E vamos pedir uma árvore nova pra ele Porque essa árvore aqui Nada feita essa árvore aqui Nada feita Ela está com probleminha Está com probleminha Qual que é o probleminha dela, Mita? Olha Ela não para, pessoal Não para E pra vocês continuarem vendo o Papai Noel Não se esqueçam, hein Inscreva-se aqui no canal Deixe seu joinha Nos vídeos da Mita Certo, Mita? Vamos lá procurar esse Papai Noel Vamos Vamos lá procurar o Papai Noel E vocês vêm com a gente, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal Pai, não fala isso Quem quer cuidar do nosso Papai Noel? Nossa, Mita E quem quer cuidar? O tolequinho Mita, vamos procurar o Papai Noel, então? E a gente pede para os coleguinhas Ficarem de olho aqui nesse Papai Noel Por enquanto, pode ser? É E essa árvore Essa árvore aqui, olha Tá feio, hein Tá feio, hein Então, coleguinhas A gente vai lá procurar o Papai Noel E vocês ficam aqui de olho nesse Papai Noel aqui, tá bom? Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo Vamos lá Eita 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 Já tava acho bacana Eita Já tava chalecendo TIA Obrigado.